A pandemia de Covid-19 nos trouxe um infeliz exemplo sobre a função exponencial. Fica comigo que eu vou te explicar. Eu sou o professor Hugo Gomes e trago dicas sobre a matemática do Enem. As funções exponenciais retratam situações que apresentam crescimento ou decrescimento acelerado, como, por exemplo, o número de contaminados pelo vírus da Covid-19 durante o ano de 2020. Ou a queda da temperatura de um cafezinho em um ambiente resfriado. A função exponencial tem sua estrutura básica dada por y igual a a elevado a x, onde a representa a base de uma potência. O y é a variável dependente e o x é a variável independente. Quando esse a assume um valor maior do que 1, nós teremos uma função exponencial crescente. E quando esse a assumir um valor entre 0 e 1, nós teremos uma função decrescente. Para exemplificar, vamos considerar que o número de contaminados pelo vírus da Covid-19 varia em função dos dias passados, de acordo com a expressão y igual a 10 elevado a x. No dia 1, teremos y igual a 10 elevado a 1, que é igual a 10 contaminados. No dia 2, teremos y igual a 10 elevado a 2, totalizando 100 contaminados. No dia 3, teremos y igual a 10 elevado a 3, totalizando 1.000 contaminados. Percebemos que, em pouco tempo, o número de contaminados cresceu muito rápido. O gráfico dessa função é chamado de hipérbole. No caso da função decrescente, acontece um fato bem curioso. Imagine que uma xícara de café a uma temperatura inicial de 80 graus Celsius perde metade da sua temperatura em 3 minutos. Logo, após 3 minutos, teremos uma temperatura de 40 graus Celsius. Após 6 minutos, teremos uma temperatura de 20 graus Celsius. E após 9 minutos, teremos uma temperatura de 10 graus Celsius. Percebemos, então, que mesmo que o tempo passe, essa temperatura não chegará a zero. No entanto, podemos dizer que essa temperatura tende a zero. Ou seja, a função exponencial decrescente é limitada e o gráfico dela é convergente. Caso a função exponencial marque presença no Enem, espero que essa dica te ajude a acertar essa questão. Até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto